A gente vai falar agora sobre esse colorido lindo que invade as ruas de Teresina, especialmente do amarelo, que é o IP mais prevalente aqui na nossa cidade, também no nosso estado. Mas outras cores também chamam a atenção de quem passa pelas ruas e avenidas da nossa cidade. Tem até pessoas que são caçadoras de IP. Gente que ama fotografia, como você vai conhecer agora nessa reportagem, e que fica esperando esse momento para fazer belíssimos registros. É no mês de agosto que a Mãe Natureza faz um espetáculo chamado Florada dos IPs. Eles colorem a cidade e dão mais vida ao ambiente repleto de grandes edificações. É difícil não se encantar com tanta beleza e sensibilidade. Um espetáculo que acontece apenas uma vez no ano e por poucos dias. Essa é a Valdete Martins. Quem olha assim, pensa que ela é fotógrafa profissional, mas não é. Não trabalho com fotografia, mas gosto de fotografia. Na verdade, eu gosto de fotografar a natureza, nem gosto de fotografar a gente, né? Fotografo às vezes o que algum amigo pede, mas não sou profissional, é só hobby mesmo. A paixão de Valdete pelos IPs é tão grande que ela resolveu eternizar a exuberância das flores por meio da fotografia. Em 2012, tinha um IP ali no centro, que chamava bem a atenção por ser bem frondoso, bem cheio, né? E fotografei a primeira vez ele, né? E desde então não parei mais. E tenho arquivos, às vezes as pessoas me pedem fotos de IPs, eu cedo. São montadas pastas por ano e o local que foi fotografado. Então, se você quiser um IP de tal lugar, eu vou ter essa foto guardada, né? De outros anos. Cada cor tem um charme. Apesar de ser o mais comum, o amarelo, é o que eu mais gosto. Eu acho que é a cor mais forte, é o que chama mais atenção, quando está bem florido, como esse aqui que ontem estava bem florido, hoje já está caindo as folhas. Mas gosto de todos, né? O branco é mais tímido, né? Mas é a cor mais linda também. A gente não encontra alguns brancos aqui em Teresina, né? E esse ano, o rosa apareceu mais, né? Que era mais raro, né? Principalmente na zona rural. É justamente no período mais seco e quente do ano que as flores aparecem. Os IPs chegam a formar tapetes de flores no chão, dando boas-vindas aos amantes da natureza. Mas é também uma forma de despedida. No máximo, em 15 dias, onde tinha flor, volta a ter folhas. Uma paisagem bonita e que impõe o poder da natureza. Uma paisagem bonita e que impõe o poder da natureza. Uma paisagem bonita e que impõe o poder da natureza. Uma paisagem bonita e que impõe o poder da natureza.